Como ator de fotonovela, Lino Corrêa nasceu em Lagarto, mora no Rio de Janeiro e está de férias em Aracaju. Lino Corrêa tem 29 anos, mora no Rio de Janeiro há 8 anos. Além de ter cursado escola de teatro, ele também se formou em odontologia. Entrou para a vida artística fazendo fotonovelas, ao lado de atores famosos como Wagner Montes, Roberta Close e Cristina Prochaska. Fez também fotografias, desfila e participa de comerciais para a TV. Recentemente, fez um clipe especial com a cantora Wanderleia, numa produção encomendada por uma revista. No cinema, fez uma ponta no filme Lotus de Nacar, de Atílio Ricó. Lino Corrêa pretende agora fazer televisão, que no seu entender, é importante para a promoção do artista. E depois de filmagens, comerciais, teatro, o Lino Corrêa veio tirar férias em Aracaju. Ele é de Lagarto e está aqui agora para falar um pouquinho sobre essas atividades paralelas no mundo das artes. E aí, Lino, como é que você entrou para a vida artística? Olha, é um prazer muito grande. Primeiro, estar aqui na minha terra, Aracaju, quer dizer, Lagarto. Sergipe, afinal, que eu amo tanto. E, quer dizer, a coisa da arte foi paralelamente, quer dizer, a coisa da odontologia. Na realidade, eu sou dentista, formado aqui na Universidade Federal de Sergipe. Continuo trabalhando com odontologia e me especializei em periodontia no Rio de Janeiro. Mas a coisa da arte começou a acontecer paralelamente. Eu acho um barato fazer teatro. Eu acho que o teatro é uma coisa onde você pode transar a sua sensibilidade. Começou através de comerciais que começaram a acontecer no Rio. E dos comerciais que começaram a acontecer as fotonovelas. E as fotonovelas foram a impulsionar para o teatro. E o teatro, eu acho que é a própria alma da arte, né? Isso quer dizer que o teatro é o que mais gratifica? Eu acho que gratifica e você cresce, você consegue aprender mais. Porque o teatro, você transa a voz, a expressão, a emoção, a sensibilidade. Então, eu acho que é muito importante, tenho muita vontade de pintar agora a televisão. Hoje é chegar à televisão ou fazer o cinema primeiro? Eu acho que é uma questão de oportunidade, de sorte, do que realmente pode ocorrer. Você pode fazer as duas coisas paralelamente ou você pode fazer uma coisa de cada vez, né? Eu acho que depende da oportunidade que vier a acontecer, ou televisão ou cinema. Eu acho que eu estou preparado a partir do momento que está em televisão bem breve. Agora é só conferir, em loco, ao vivo, chegando Juntinho. Até a próxima.